Eu fico com a beleza na nossa costa das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver, em não ter a minha mãe, ser feliz Cantar, na beleza de ser o meu aprendiz Eu sei, eu sei, que a vida devia ser bem melhor que será Mas isso não impede que eu reflita É bonita, é bonita e é bonita Mas e a vida? E a vida que é de galá, meu irmão? Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão, eu Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é a alegria ou é sofrimento? O que é o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida na gente é um nada no mundo É uma corte, é um tempo que não dá o seu fim Há quem fale que é o divino mistério por fim É o sopro do criador, numa atitude repleta de amor Você diz que é linda e prazer Ele diz que a vida é ver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é, que o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Vamos nós que fazemos a vida Como deram, puderam ou fizer Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Eu vivo com a pureza da resposta das crianças É bonita, é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar, 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 cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu sei Que a vida de um dia se vê melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita